Guarulhos é feio, é nada Goiânia é mais São Paulo, na verdade Tem muita empuxa Guarulhos, São Paulo A Cidade do Rio A Cidade do Rio A Cidade do Rio A Cidade do Rio São Paulo A Cidade do Rio um técnico Sobre- Farm Estou givens Cidade do Rio Complexo Aqui tem um Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A escada volante A safona Vamos ver se é verão Chegamos Agora em São Paulo De onde? Vou demorar mais Pega a gente Essa safona Essa safona